Música Aleluia! Música E cresci, diminuímos, apareci, desaparecendo E o poder de Deus, a minha alegreza, já perfei o amor E a boa chegando, tem algo a acontecer E não importa o que eu sofrer, o que importa é que eu sofrer E o poder de Deus, a boa chegando, tem algo a acontecer E não importa o que eu sofrer, o que eu sofrer E o poder de Deus, a boa chegando, tem algo a acontecer Eu aprendi a ganhar, perdendo Aprendi a subir, mexendo Doeu, doeu, mas eu cresci Me cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha minha cabeça se aperfeiçoou E toda a rua chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevi E toda a rua chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi 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 Sovivi 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 Sobrevivi Sobrevivi